Você não anda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, não me devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não anda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não anda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Porque tá me ligando, querendo saber aonde eu vou estar Tá me sufocando, tá me rastreando, deixa eu respirar Eu sou independente, não me devo nem satisfação Você não é minha dona, sai da minha cola e não gruda não Você não anda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Você não anda em mim, eu vou te mostrar Porque eu tenho meu emprego, meu dinheiro pra gastar Eu quero amor foda Naqueles cora só pede, o corpo apetece Do tipo que abre, que a roupa chega, faz e acontece O mundo já tá cheio, o diabo não tá certo Eu quero amor foda Todo início é assim Você é diferente, mas sempre termina assim Você é igual a todos os outros amores que passaram por aqui O povo me pergunta o que aconteceu Se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem da água, mas não vou chorar E se você não é Eu sou capaz de amar De amar Eu quero amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio, o diabo não tá certo Eu quero amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio, o diabo não tá certo Eu quero amor foda O povo me pergunta o que aconteceu O povo me pergunta o que aconteceu Se eles não sabem, muito menos eu Meus olhos enchem da água, mas não vou chorar E se você não é E se você não é Eu sou capaz de amar De amar Eu quero amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio, o diabo não tá certo Eu quero amor foda Daqueles que o coração pede, o corpo obedece Do tipo que rasga a roupa, chega, faz e acontece O mundo já tá cheio, o diabo não tá certo Eu quero amor foda Estação da Rocheira, ponto com De que adianta eu tentar mudar Se você não muda, insiste em comprar Que eu não sou atencioso Agora que eu sou carinhoso Você fica amarga Se melhorar, estragar Eu faço limpa e embaçar Se eu pôr açúcar nesse meu abelinho Eu não mudei à toa, melhor entender Nessa mistura sola eu falta você Volto a você Olha aí, eu aqui tô mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui queimando de febre e de amor E você esfiou seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você aí Eu aqui tô mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui queimando de febre e de amor E você esfiou seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você não leva a sério De que adianta eu tentar mudar Se você não muda, insiste em cobrar Que eu não sou atencioso Agora que eu sou carinhoso Você fica amarga Se melhorar, estragar Se eu faço limpa e embaçar Se eu pôr açúcar nesse meu abelinho Eu não mudei à toa, melhor entender Nessa mistura sola eu falta você Falta você Olha aí, eu aqui tô mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui queimando de febre e de amor E você esfiou seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você aí Eu aqui tô mudado e você não percebeu Vem aí, eu aqui queimando de febre e de amor E você esfiou seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você não leva a sério Vem aí, eu aqui queimando de febre e de amor E você esfiou seis graus abaixo de zero Tomando por dois e você não leva a sério Você não leva a sério Não leva a sério Com o seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrita toda a minha confissão Ler com a atenção Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vejo em tua exclusiva, ela tem um no mesmo Amor eu te trairia com a unça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Eu sou louco pirado no sorriso dela Chama a paixão Eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim Você vai saber com quem que eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vejo em tua exclusiva, ela tem um no mesmo Amor eu te trairia com a unça do espelho Eu tô louco pirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Mas não chora agora e lê o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Se eu vejo em tua exclusiva, ela tem um no mesmo Amor eu te trairia com a unça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Ela tentou usar uma roupa parecida Ela tentou, o mesmo corte de cabelo Tentou, vou te contar aonde ela errou Ela errou, quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar a distância do quase É tipo de volta daqui até Marte Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele E ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele E ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Diz que o bom da vida é ser solteiro E se adiantou alguma coisa Em procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Por beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz que se adiantou alguma coisa E procurar alívio passageiro Beijar umas quatro Beijar umas quatro ou cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me desfessar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você E nessas horas E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você De você Você de lá E eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me desfessar Tento me desfessar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo E em mim só existe você Se nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que você A falta que você me faz E nessas horas E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro Já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Vem gala em crochê Até o final Eu e você Se já estamos misturando as meias Dividindo mesmo o edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro Já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça assustada Eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já tem a copia da minha chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvir seu bom dia Um café croissant Duas cópias da gente Correndo no quintal Com altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinho Até ficar bem velhinho Vem gala em crochê Até o final Eu e você Iê, 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 iê Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Poxa vida Só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelhos no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que eu plantei tanto amor Dói demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô na pior Eu tô só o pó Sem dinheiro pra beber Como eu vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó E a culpa é sua que não teve dó Eu tô na pior Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou? A cursa, um dado, 15, agente soando A TV do volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Uhul E já pensou? A cursa, um dado, 15, agente soando A TV do volume mais alto E a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano Cinco dias, uma hora, dez minutos que eu te vejo O relógio conta as horas enquanto eu ponto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando, eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar E já pensou O acusado do 15 e a gente suando Até ver uma luz mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando? E já pensou O acusado do 15 e a gente suando Até ver uma luz mais alta e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia sem você parece um ano E toda vez que você me disser Aí eu vou responder só O meu peito de todo Te amo, te amo, te amo Entre ser só seu amigo ou não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar? Como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Vem te alá Vem te alá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Aí eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Aí eu vou responder só Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Que eu não quero que aconteça Então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Aí eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Aí eu vou responder só Oi, com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Música 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 Quase que acaba tudo, quase que o nosso amor escorre pelo ar Ai se eu não falo que a raiva tem explicação, ela é quase metade de um coração Apaixonado, porque sobra o terço ciúme e o resto de amor que você não assume Já que é assim, pego minhas roupas, vou juntando os trapos, se me pega no braço e aí Eu fiz amor, não fiz a mala, uma briguinha de nada era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a mala, descontei toda a nossa raiva em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz a mala, uma briguinha de nada era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a mala, descontei toda a nossa raiva em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz a mala, descontei toda a nossa raiva em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz a mala, descontei toda a nossa raiva em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz a mala, uma briguinha de nada era o que a gente precisava Eu fiz amor, não fiz a mala, descontei toda a nossa raiva em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz a mala, descontei toda a nossa raiva em mordida, beijo e tapa Eu fiz amor, não fiz a mala, descontei toda a nossa raiva em mordida, beijo e tapa Às vezes procuro entender, porque você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais, um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, não há distante, bem longe De um grande amor sempre se esconde Não importa onde seja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu Nosso amor Nem parou pra Pensar em nós Isso é uma cena As vezes procuro entender, porque você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais, um grande amor que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade, não há distante, bem longe De um grande amor sempre se esconde Não importa onde seja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu Nosso amor Nem parou pra Pensar em nós Nem parou pra Pensar em nós Esse amor vai ser de frente Não sai mais da minha mente Como faz pra segurar Já tô louco pra beijar E areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem Em janeiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais E areia branca virou nossa cama Descompasso vai e vem das ondas Em janeiro você vem Fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Gosto das suas mãos atrevidas De seu olhar maldoso Suas frases provocantes Suas frases provocantes O seu jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto de ter Se for pra errar Tem que ser com você Quero sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Que sou diferente E gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí Na conta da loucura Hoje o desejo É quem vai levar a culpa Do cabelo bagunçado Perfume misturado Meus olhos faciando No teu corpo todo Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Coração nem precisa saber Que hoje eu tô com você Que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber Hoje mais uma mentira que sou diferente E gostar da gente eu vou acreditar Relaxa, não precisa estar nem aqui quando eu acordar Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos faciando no teu corpo todo Põe mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Perfume misturado, meus olhos faciando no teu corpo todo Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber que hoje eu tô com você